Por que o dinheiro é tão difícil para você? Você já pensou nisso? Por que você trabalha, corre atrás, faz o que tem que ser feito? Mas é tão difícil para você? Por que? Parece que é só você que tem essa correria. Parece que é só você que tem esse problema. É porque você está de mal com a energia do dinheiro. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre fazer as pazes com a energia do dinheiro. Mas quando você percebe que é muito difícil para você conquistar, você vê pessoas falando na internet que o dinheiro conquista aqui, conquista ali, é porque isso é uma programação. É uma crença sua. E toda a crença que você tem perpetua a realidade na sua vida. Provavelmente, você tem sido aquelas pessoas que ouviu o tempo todo, lá na sua infância, na sua adolescência, que dinheiro é muito difícil. que para se conseguir dinheiro precisa ter várias faculdades ou no mínimo uma faculdade e ter muito conhecimento. E trabalhar todos os dias. Meu pai tinha essa ideia de que quanto mais eu trabalhasse, mais eu podia conquistar dinheiro. E essa é a ideia da mãe do Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. Ela dizia assim, o meu marido tem dois empregos, eu não preciso desse trabalho. Não é você ter mais empregos. Então, você não precisa de arrumar mais empregos. Você não precisa de arrumar mais trabalho. Você precisa, primeiro, se alinhar com essa energia. E uma das coisas que te desalinha, te desalinha com a energia do dinheiro, como eu disse em um vídeo aqui, é contas não pagas. É compromissos não honrados que envolvem dinheiro. Então, se você tem alguma dívida, se você tem alguma pendência com alguém, vai consertando aos poucos ou pelo menos negocie isso verbalmente ou vá no banco e faça um refinanciamento com a intenção de pagar. Porque quando você se torna um inadimplente, independente se é porque você perdeu o serviço, se é porque você realmente deixou de pagar, isso te desconecta da frequência do fluxo normal dessa energia. Dinheiro não é moeda. Dinheiro não é a cédula. Dinheiro é uma energia que vai se moldar ao seu estado vibracional. Então, se você tem alguma pendência com relação ao dinheiro, pondere aí, sabe, cogite a possibilidade de você se alinhar pelo menos com isso. É um primeiro passo para você deixar de ser tão sofrido com relação ao dinheiro. Agora, uma coisa muito interessante e muito importante é que você tenha uma mentalidade mais leve com relação a isso. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo e que faz um sentido aqui nesse vídeo. ele diz assim, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro ou para fazer dinheiro. Como assim? Se o serviço, se o trabalho é o que me traz o dinheiro, o meu trabalho é o que me traz o meu dinheiro? Como é que se eu trabalho eu não tenho tempo? Essa frase tem que ser explicada. quanto mais você corre atrás do dinheiro mais essa energia vira um imã reverso. A Bíblia fala isso. Aquele que corre atrás das riquezas, a riqueza correrá dele. Por quê? Porque se você está desesperado por dinheiro é porque na sua vibração existe um código dizendo estou desesperado porque eu não tenho. e a escassez que te traz esse sentimento de não ter dinheiro é uma energia oposta à prosperidade que diz aqui tem muito dinheiro. Dinheiro não é prosperidade, mas a prosperidade tem dinheiro. A prosperidade é crescer. Deixa eu te dar um conceito que eu amo de prosperidade. prosperidade é crescimento é expansão é avançar. Não tem a ver apenas com dinheiro mas quando você cresce se expande desde a sua consciência ou suas habilidades isso traz dinheiro. Dinheiro vem com a expansão da sua consciência com a conexão com a prosperidade. Mas se você está desesperado porque não tem dinheiro adivinha a sua energia está na escassez e imagina aí um ímã você já deve ter brincado com um ímã quando era criança quando você coloca o ímã ele puxa isso chama-se atração magnética que é o que nós temos em nós quando a gente estamos atraindo coisas mas se você vira o ímã a parte oposta dos polos a atração aí toma um outro nome retração ou expulsão é retração acaba se retraindo acabam se expelindo faz essa experiência pega um ímã outro ímã põe nos polos eles vão se puxar mas se você faz assim eles vão jogar fora o que isso significa dentro da sua vida financeira que quando você está vibrando na energia do eu não tenho ou do eu estou precisando você vai correr atrás do dinheiro e a Bíblia diz que quando você corre atrás do dinheiro ele corre de você porque tem uma força magnética ao contrário a energia não está batendo está nos polos ao contrário não tem como por isso que é aquela frase Bíblia que diz que quando você corre atrás do dinheiro é porque você não tem quando você corre atrás de riqueza é porque você é muito escasso muito pobre que é dinheiro para ter poder ou para fazer alguma coisa e a Bíblia diz aquele que corre atrás do dinheiro o dinheiro vai correr dele ok e como é então que eu vou de alguma maneira atrair isso aí vem outra frase bíblica aquele que está em Deus aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão é a atração é a atração magnética Deus dizendo o seguinte se você está alinhado está em paz com as coisas com as leis de Deus com as leis universais espirituais com entender que Deus está acima de tudo e estar em paz com isso você vira um imã para o dinheiro para a prosperidade então você vai andar para lá e ela vai vir atrás de você então é diferente não é aquela expulsão é assim é a atração aí vem o termo lei da atração né que muitos cristãos tem medo de estudar mas a Bíblia fala o tempo todo sobre atração retração é a Bíblia Jesus fala assim Deus fala assim achega-se a mim e eu já chegarei eu me achegarei a vós diz o Senhor então tudo tem o seu princípio de proximidade né agora se você está vibrando na dívida não tem como você atrair a prosperidade é um dos fatores pelo qual é um dos fatores pelos quais pelo qual é isso mesmo acho que é assim mesmo né não vou cortar esse vídeo aqui não tá é um dos fatores que faz você ser tão penoso para alcançar coisas porque falta leveza falta deixar ir para o universo Jesus diz assim não adianta você trabalhar de dia levantar madrugada trabalhar duro comer o pão de dores que penosamente olha que peso que é penosamente é pesado trabalhar penosamente ganjeaste ou negociaste ou conquistaste por quê? porque Deus dá os seus amados enquanto dormem enquanto estão em paz enquanto estão leve enquanto não estão na agonia então o segredo é alinhe-se com essa energia leve do dinheiro através dos seus sentimentos de eu quero negociar isso não seja ó no cego pessoas que não pagam os outros endividados aí essas pessoas que esses focatruentos aí eles não têm prosperidade embora eles consigam dinheiro pode ter dinheiro enganando as outras pessoas ele não tem prosperidade não tem felicidade não tem leveza uma coisa é ter dinheiro outra coisa é ter paz harmonia com tudo isso então não seja um no cego não seja uma pessoa que pega dinheiro não paga não seja uma pessoa que engana os outros porque não vai dar certo meu irmão não vai dar certo alinhe-se a essa energia porque quanto mais você se alinha a Deus a energia de uma maneira mais calma tranquila mais as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão então fica a dica e quando você agradece você tem mais motivos para agradecer então eu vou te oferecer aqui o diário da gratidão que é uma ferramenta de manifestação aqui do canal onde você vai agradecer todos os dias dez coisas pelas quais você é grato e se conecta com a frequência da gratidão aqui você vai ter ferramentas para o seu desenvolvimento pessoal você vai ter afirmações positivas de gratidão e o espaço para você declarar todos os dias dez coisas pelas quais você é grato e você vai atrair isso para a sua vida de forma simples tranquila objetiva e vai deixar de ser tão difícil conquistar o dinheiro agora você já sabe né porque que o dinheiro é tão difícil para você mude a sua mentalidade mude os seus pensamentos a forma como você fala e principalmente como você sente sobre isso quando você se sentir próspero abundante o dinheiro virá você em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda de várias formas e de maneira contínua declare isso eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes de renda de várias formas e o mais importante de maneira contínua prosperidade abundância eu espero sinceramente que esse vídeo tenha trazido luz para a sua vida e que de alguma maneira tenha jogado luz aí nas áreas de trevas que estavam te impedindo de ganhar dinheiro eu sou o Hermano o seu mentor de vidas e negócios se você quiser o meu acompanhamento pessoal venha para a minha mentoria que lá você vai aprender praticar isso sempre cada dia mais eu te vejo em um próximo vídeo tchau tchau tchau